Fizendo um repertório aí com a cara do Ceará, hein? Lá vamos lá! Lá com coruja! Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Tira lá! Ale, ale Love, 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 comecei Ale, ale Love, 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 comecei É só tirar, é só tirar o pé do chão Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Seu amor é como uma chama acesa que não te preze Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa que não é de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Ele, ele, ele Love, 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 love com você Answer, consequencei N ад, mesmo de madness Legacy balance frei, pra ti Redondo-la-l 69 canal Sugar, syntax Peter головet Baby love, 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 comecei Ali, 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 ali Sar,warz, nice Tira o pé Tira o pé desse show Ana Clara Te amo Tudo que eu quero nessa vida O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Feliz aniversário Eu já falei com Deus que não vou te deixar Alice Alice Joga pra cima Aqui é minha Te amo também, meu amor Erê, um avô, um avô, um avô com você E cai, 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 cai E um coruja Tudo, tudo Vai rolar Um avião, um avião Um avião com você A turma do G-Show Ao vivo A turma da Algarra Um beijo, galera da Algarra Algarra, aquele beijo